No vídeo, o Carlos crita com camisa vermelha e um cômodo pensado mostrando uma cota. Nessa cota, tem um sinal de braille escrito pelo sistema SideRance. O Carlos explica o que é o sinal escrito no sistema SideRance. E ele mostra onde deve se ler. A mão direita que é espalmada com a palma pra cima, a mão esquerda é espalmada com a palma pra baixo. A mão esquerda passa em cima da mão direita, como se estivesse lendo um texto em braille. E diz que a tradução para o sinal é braille. Carlos explica que braille é um sistema de escrita da comunidade de ciência visual. E através dos pontos do braille, uma pessoa de ciência visual é capaz de ler e compreender com a informação escrita, aquilo que foi escrito para ele. A língua escrita e a língua escrita, o sistema SideRance e braille não são iguais, embora os dois são sistemas de escrita. Carlos diz que tem um amigo surdo, que também é cego, surdo-cego. E ele contou que já existe um sistema de adaptação do SideRance com o braille. Então é possível escrever em línguas e braille, uma junção, um projeto para surdo-cegos, escrever em SideRance. Carlos diz que ficou chocado com a notícia. E o amigo com firma que já existe, e Carlos informa que não sabia. Um texto na tela é isso. Já existe adaptação braille para surdo-cegos e também SideRance em alto relevo. Obrigado.